Está no nosso meio talvez pela primeira vez, vendo essas ovelhinhas, esse rebanho, talvez falam nossa que igreja que tem criança, Deus tem nos dado filhos e filhas, aqui é uma parte de manhã, se não me trai a memória, a gente tem 130, um pouquinho mais de 130 matriculados aí na escola bíblica dominical, então Deus tem nos agraciado com filhos e filhas, que é um privilégio também e uma responsabilidade grandiosa para educar os pequeninos. Hoje nós vamos terminar aquela série de exposição bíblica, Santidade na Família, no mês de maio nós passamos aí conversando sobre o tema família e falando sobre a necessidade da santificação da família, dos membros da família, do povo de Deus, a família da aliança, e aí no domingo que vem à noite a gente retoma a exposição do livro de Ruth, nós fizemos uma pausa para fazer essa série de exposição bíblicas sobre Santidade na Família. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 35, será o texto que nós vamos expor nessa noite, os primeiros versos deste capítulo, capítulo de número 35 do livro do Gênesis. Nessa noite eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o tema, a santificação da família é bilateral, e à medida que a gente avançar no texto a gente vai procurar deixar claro o que nós queremos com isso, a santificação da família é bilateral. Mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos ler o texto já já, mas me permita introduzir, fazer algumas considerações. Eu estava assistindo um filme, na cena do filme, um menino olhava atentamente o movimento dos homens, dos homens adultos, os homens adultos reunindo, ou ali num grupo, conversando, realizando algumas atividades, e ele olhava atentamente. De repente alguém, um dos homens percebeu que ele estava atento com aquele movimento e perguntou para o menino o que ele queria ser, e ele então olhou para um dos homens, que já ia se retirando, e falou assim, eu quero ser ele, ou eu quero ser como ele. Era um homem que apresentava um tipo de liderança, um tipo de autoridade, e era respeitado pelos demais homens. E o menino ficou impressionado com aquilo. Ele já não tinha mais pai, já não tinha mais alguém para liderá-lo, ele não tinha mãe, ele não tinha irmãos, e olhando então, ele observa e fala assim, olha, eis um paradigma, um exemplo que eu gostaria de ser, de me assemelhar a ele. Eu gosto muito de ler sobre a jornada de fé daqueles homens que são conhecidos como os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, são homens assim que a gente, no livro do Gênesis, a gente observa essa jornada de fé, dessas pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, e que tinham um compromisso de dar visibilidade ao reino de Deus. E a vida desses homens, elas têm lições assim extraordinárias, extraordinárias, assim, para a gente observar em todas as dimensões da vida. Nós aprendemos com esses homens sobre o que fazer, sobre o que não fazer, porque tem coisas que eles fizeram que não podem, não devem ser imitadas. Nós aprendemos sobre uma vida de fé desses homens, mas também sobre o perigo da incredulidade, algumas vezes também eles revelavam um ceticismo, às vezes eles que já tinham, já conheciam o Senhor Deus, já tinham uma experiência de andar com o Senhor Deus, em algum momento o ceticismo estava ali rondando o coração deles. Eu acho importante frisar essas questões, porque eu sei que você também vivencia essas coisas, às vezes você está num momento da sua fé crescente sendo evidenciada, e algumas vezes você é meio que assaltado por um tipo de incredulidade, ainda que circunstancialmente. aprendemos com esses homens sobre os altos e baixos, às vezes você olha para eles assim e fala, uau, que extraordinário, que coisa bela, e às vezes você olha e eles estão lá no vale, com incertezas, com medos e um tantão de coisas. vitórias e derrotas se cruzam na experiência desses homens, medo e coragem, às vezes você olha para eles e eles demonstram uma ousadia tal, que você fala, eu queria ser assim nas minhas batalhas da vida, e às vezes você olha esse mesmo homem, esse mesmo personagem, cheio de medo. já tinha experimentado a bondade de Deus, já sabiam que Deus era digno da confiança deles, e entretanto, lá estão eles com medo. Mas sobretudo, nós aprendemos com esses homens sobre o Messias, porque esses homens, a vida deles era um tipo de sombra para projetar e apontar para o Senhor Jesus. Então eu aprecio muito, porque sou enriquecido muito com o relato bíblico, mas sobretudo com esse apontamento que a vida deles fizeram e serviram, apontar para o descendente prometido a Abraão. Aquele por meio de quem as famílias seriam benditas, as famílias seriam abençoadas, e o apóstolo Paulo, na sua carta aos gatos, vai dizer que o descendente é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E na vida desses homens, o tema santidade na família também não escapa. Eles foram alcançados pela graça de Deus, responderam pela fé o chamado de Deus, e assim que responderam, Deus mostra que Deus quer que eles vivam uma vida de santidade. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque às vezes nós temos uma leitura da Bíblia, uma leitura seletiva. A gente lê aquilo que nos agrada, aquilo que parece que é confortável, enquanto que a Bíblia não nos autoriza a proceder assim. A gente tem que olhar o todo. Porque todo o designio de Deus é importante para cada um de nós. É importante para toda a igreja, é importante para as nossas famílias. Irmãos, santificação diz respeito mais sobre desejo do que normas. Desejo de Deus é que você entenda que Ele quer nos chamar para uma relação estreita, de comunhão. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente fica muito afeita a normas, regras. Não faz isso, não faz aquilo. E a gente vai conduzindo a vida e vai como que for matando em nós uma caricatura de um fariseu, do pode e não pode, do deve e não deve. Então, santidade, santificação tem mais a ver com a ideia de relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. Deus nos chamou para nos relacionarmos com Ele. E, portanto, uma vez que Ele é santo, Ele diz para nós ser de santos, porque eu sou santo. Por que o risco e o perigo da gente se apegar a um livrinho, uma cartilhazinha de proibições é muito grande? E aí a gente meio que sufoca a graça de Deus e, ao mesmo tempo, no exercício de um tipo de responsabilidade que não agrada a Deus porque é forjada na força do nosso braço. Isso não traz glória para Deus. Isso não traz glória para o nome de Deus. E santificação na família, ela está no campo do ensino, da instrução, da fala de Deus. O Deus que criou o universo pelo poder da sua palavra, Ele disse, haja luz e a luz vê a existência e todas as coisas, é o mesmo Deus que nos santifica pela instrumentalidade da palavra. Por isso que é muito danoso para um cristão que se afasta da escritura. porque o meio ordinário para nos levar à conformação do Senhor Jesus é a palavra, é a escritura. santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, diz o Senhor Jesus. Então veja só, o Deus que cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, é o mesmo Deus que está interessado e comprometido em nos santificar pela sua palavra, pela sua palavra. santificação da família, enquanto o processo é bilateral, santificação na família, vou repetir, enquanto o processo é bilateral. Por que eu estou dizendo isso? porque a santificação, que tem o seu ponto inicial com a regeneração, não tem a nossa participação. Quando Deus se dirige a um pecador que está morto nos seus delitos e pecados, alienado de Deus, vivendo na contramão de Deus e não quer a se render a Deus, quando ele é chamado pelo Evangelho, o Espírito Santo entra em cena, regenera ou muda as suas disposições, ele se torna uma pessoa santa. Mulher, o seu marido pode achar que não, mas você é santa. E homem, você pode falar, que mulher difícil, mas ela, a luz do Evangelho, ela é santa, santificada. Você pode até achar que os seus filhos não sejam santos, porque eles revelam esses traços de um coração arredio. Mas se são convertidos, se professaram a fé, Deus está dizendo, são santos. Quando que começou isso? Na regeneração, no novo nascimento. Mas uma vez que nós nascemos de novo, aí nesse corredor da história, e que nós estamos indo em direção a Jerusalém Celestial, aí a santificação é bilateral. Deus nos santifica nos falando, Deus nos santifica nos orientando, e nós respondemos obedientemente e com fé. Então, olhe para o texto do Gênesis, no capítulo 35, os primeiros versos, para você ver Deus falando e o homem respondendo. Está escrito assim, Diz-se Deus a Jacó, Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, Purificai-vos e mudai as vossas vestes, Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, E me acompanhou no caminho por onde andei. Então, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, E as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho, Que está junto a Siquém, Diz a palavra de Deus. Nós vamos ficar aqui. A primeira coisa que nós vemos, então, Nesse tema, Nesse ensino da escritura, Que santificação na família é bilateral, Primeiro é que Deus fala. Deus fala. A gente precisa entender isso. A premissa máxima De que Deus é uma pessoa que fala, Que se comunica, norteia Essa narrativa. É Deus estabelecendo uma voz De comando, Se dirigindo àqueles que fazem parte do seu povo, Que foram alcançados por ele E que receberam vida. E que agora já estão, Já fazem parte da sua família. E a prova disso é que o texto Começa dizendo, Diz-se Deus. É a voz de comando. É esse Deus que, Que se movimenta em direção, Às pessoas, Que são dele, E que precisam de instrução, No decorrer da história. Porque embora sejam pessoas que já pertencem a Deus, Elas são pessoas que às vezes se esquecem, E ficam estagnadas. E meio que, Que se acomodam com a vida, Achando que está bom demais, Já chegamos onde tínhamos que chegar, Enquanto que Deus está dizendo, Não há coisas ainda que precisam, Ser realizadas no meio de vocês. A passagem então, Começa dando destaque à fala de Deus. Deus é uma pessoa que se comunica. O Deus que está em nosso meio, Ele está nos comunicando nessa noite, Por meio da sua palavra. Nós já lemos a palavra de Deus, E para o culto para nós, A centralidade do culto para nós, Presbiterianos, É a palavra de Deus. Não é que a palavra de Deus, Vai chegar no momento a ser pregada. É do início ao fim a palavra de Deus. A gente lê a palavra de Deus, No momento de adoração. A gente lê a palavra de Deus, No momento de contrição. A gente canta a palavra de Deus. A gente ora a palavra de Deus, Culminando com a exposição da palavra de Deus. Desde o momento que você entrou, A menos que você, Tenha colocado tampões nos seus ouvidos. Deus está falando. Deus está falando, Como ele quer ser adorado. Deus está falando, Como ele quer que você, Se comporte diante dele, Reconhecendo seus pecados, E venha até ele, Pleiteando o perdão, Gracioso que ele tem para dar, E que nós tanto necessitamos. Deus está nos falando. E ele estava falando com Jacó. E veja só, Que coisa magnífica, Que nós precisamos entender, Nesse processo da santificação, Da nossa santificação, E da santificação da nossa família. A fala de Deus, Ela em primeiro lugar, Ela gera senso de missão para a família. Às vezes as famílias vão, Como que se perdendo no meio do caminho. A princípio elas tinham uma direção, Um direcionamento, Um alvo estabelecido, Bem claro, Bem objetivo, Com finalidades, Bem estabelecidas, E no meio do caminho, Parece que a gente vai se esquecendo, Do porquê que Deus nos criou, Porquê que Deus nos amou, Porquê que Deus nos atraiu. Então, Quando Deus fala com Jacó, Disse Deus a Jacó, Levanta-te e sobe a Betel. A palavra de Deus gera senso de missão. Eu tenho uma missão para vocês. E a missão que eu tenho para vocês, Não é para que vocês fiquem estagnados, Parado onde vocês estão, Onde vocês chegaram. É preciso que vocês, Se locomovam, Se movimentem. Tem mais coisa para fazer. E eu quero que vocês, Vão para uma direção, Que eu já estabeleci, Eu já falei com vocês. Então, A palavra gera esse senso de missão. A sua família precisa de ter, Esse objetivo, Debaixo do reino de Deus. Porque se não, Num determinado momento, Você precisa, Você começa a fazer a sua própria missão. Você se esquece que Deus tem, Algo bem estabelecido, Bem definido. E você começa, A se movimentar, Em torno do seu próprio império, Do seu próprio nome, Das suas conquistas. E você vai se perdendo, Vai se perdendo, Vai se distanciando de Deus. E aí Deus precisa voltar e falar assim, Meu filho, Minha filha, Lembram-se que eu falei com o Jacó? Quando ele já alcançado, Quando ele já transformado, Pela minha graça, Quando ele já conhecendo, A minha, O meu perdão, A minha graciosidade, E ele num determinado momento, Parou e ficou estagnado. E foi preciso eu falar com ele, Novamente, Para que ele tenha, O senso de responsabilidade, De missão. Muitas vezes, Nós, Pais contemporâneos, Até trazemos os nossos filhos, Para estarem nesse ambiente, Comunitário, De culto. Mas depois, Durante a semana inteira, Nós passamos, A semana toda, Falando de uma missão, Que é nossa, E não é missão de Deus. Nós passamos, A semana toda, Falando, Para os nossos filhos, Sobre a importância, De fazer inglês, Sobre a importância, De fazer academia, De praticar esporte. Os meninos, Ficam com a agenda, Uma agenda congestionada, Meninos, Ficam o dia todo, Na escola. E vai se perdendo, O senso de missão, No reino de Deus. E os nossos filhos, Não sabem, Por que eles existem, Por que eles estão aqui, Por que eles foram, Postos no mundo, Por que? Porque nós, Como que bloqueamos, E começamos, Dar prioridade, As nossas missões, E não a missão, Do reino de Deus. Lá pelas tantas, O menino cresce, Chega na adolescência, Faz a transição, Para a idade adulta, E aí, Sabe o que ele faz? Ele faz, Agora eu vou fazer, O que eu sempre, Fui treinado pelo meu pai, Para fazer, Que é fazer conquista na vida. Sabe por que? Porque não bastasse, O coração dele ser materialista, Ser apegado às coisas materiais, Você e eu, Passamos, Boa parte da nossa vida, Treinando eles para isso. E aí, Ele não tem clareza, Da missão. Ele não tem clareza, Do que é, Que ele tem que fazer na vida. E aí, Lá pelas tantas, Nós começamos a chorar, E adentrar as noites, Às madrugadas, Senhor, Mude a sorte do meu filho, Porque na verdade, Nós discipulamos os nossos filhos, Para serem bem sucedidos nessa esfera, E se eles forem bem sucedidos nessa esfera, Sem o aval do reino de Deus, Nada disso importou. Nada disso importou. Fracassamos. Segundo, A palavra de Deus, A fala de Deus para Jacó, Relembra o compromisso firmado. Quando Deus vem para Jacó, E fala assim para Jacó, Levanta-te, Sobre a Betel, E habita ali, E faz um altar, Ao Deus que te apareceu, Quando fugias, O que Deus está trazendo, A memória desse homem, Ativando a memória dele, A consciência dele, É, Jacó, Você fez um compromisso comigo, Já passaram décadas. Quando você fugia do seu irmão, Quando você estava amedrontado, Pensando que o seu irmão, Ia pôr o ponto final, A sua existência, Eu te apareci lá em Betel. Eu me revelei a você lá em Betel. Você acordou, Jacó, Maravilhado, Deslumbrado, Ao mesmo tempo apavorado, E você falou que você voltaria. Você construiu um altar lá. Mas os anos passaram, Você fez conquista, Você se tornou um homem próspero, Você tem família, Você tem filhos, Você tem filha, Você tem mulher, Você tem bens, Você tem um patrimônio invejável, Mas você esqueceu. Você esqueceu desse nosso trato. Foi você que falou que ia voltar. E você não voltou. Às vezes a gente fala coisas, Não é verdade? E de repente o nosso coração vai se distanciando, Aquela brasa vai como que se apagando, Aquela esperança que estava viva, Vai como que ficando sufocada pelos entúrios da vida, Os cascários da vida, Os sofrimentos da vida, As ansiedades da vida, E nós nos esquecemos do compromisso, Não temos saudade de voltar para estar com ele, Para estar na presença dele. Porque começamos a pensar que aquilo que nós temos basta. E aí esse negócio de compromisso, Fica um negócio desgastado, Distante, Fica na gaveta. E aí Deus vem e fala, Olha, Está na hora de você voltar, Habitar lá. Você lembra daquela experiência? Você lembra de como o seu coração ficou, Naquele momento em que você, Dormiu, Ao relento que você, Teve um travesseiro de pedra, O seu travesseiro aquele dia, Foi um travesseiro de pedra, Mas no sofrimento eu me revelei a você, Eu estive com você, Eu alcancei você, Eu dei norte para você, Eu consolei o seu coração, Mas você, Se esqueceu do compromisso. Às vezes nós não nos esquecemos também, Irmãos, Dos compromissos, Com Deus. Chega num determinado momento, Que nós olhamos e falamos, Não, Agora eu me basto. Deu. Eu cheguei lá, Eu conquistei. Foi a minha força, A minha capacidade. Foi o curso que eu fiz. E a pós-graduação? O senhor não considera isso, não? E o meu mestrado? E a competição, Que eu estava nesse corredor, Para ser aprovado como servidor público. O senhor acha, Quantos eu deixei para trás? Mil, dois mil, Não sei lá quantos. E aí a gente se esquece, De que foi Deus, Quem nos validou, Que foi Deus quem nos abençoou, Que foi Deus quem colocou um caminho sólido, Para a gente seguir. E aí a gente se distancia. Aí Deus vem de novo e fala, Lembra do compromisso? Terceiro, A fala de Deus ativa a consciência, Sobre quem nós éramos. Assim como, Sobre a nossa condição. Jacó, Você era um perdido. Você era um perdido. O seu nome, Ele era uma descrição, Do seu caráter, Da sua índole. Você era um trapaceiro. Mas eu não desisti de te amar. Eu te alcancei da forma como que você estava. Eu transformei o seu coração. Eu mudei o seu nome de Jacó para Israel, Príncipe de Deus. Às vezes nós nos esquecemos, Irmãos, Quem nós éramos. Como nós estávamos. Distantes, Alienados. Daí a fala de Deus é importantíssima. Para santificar. Para mexer com as coisas aqui dentro de nós. Na nossa mente que fica Numa espécie de coma espiritual. Numa letargia. É preciso ouvir a voz de Deus. Desse Deus dinâmico. Desse Deus que fala. Porque quando Deus fala E que Ele mostra para a pessoa Quem Ele é E quem Ele era E como Ele estava. Deus também está com isso Destacando a sua grandeza. Trazendo a nossa consciência A sua grandeza. Lembra de quem eu sou? Eu não sou do seu tamanho. Eu não sou alguém que você Está em condição de olhar nos olhos Tete a tete não. Você tem que olhar para cima. É assim que Isaías viu A grandeza de Deus. Assentado num alto sublime trono. E é um prejuízo Quando a gente Começa a tocar a vida desse jeito Porque Pode ser que a divindade A quem nós adoramos É do mesmo tamanho que nós. Da mesma estatura que nós. Não pode fazer nada. Daí é necessário Ter essa voz Que gera esse desconforto Que mexe com o coração da gente E faz a gente entender Quem de fato nós somos E quem é o Senhor Nosso Deus Quando Deus fala Ele ativa a nossa consciência Para que a gente Não se esqueça De que nós somos pecadores Nós somos pecadores Nós somos pecadores Irmãos E aqui Uma coisa Fabulosa Que nós Não podemos perder E nem deixar De apreciar E de considerar Nas nossas reuniões comunitárias Que é o papel da pregação O papel da pregação Remova a pregação do púlpito E então Tudo desmorona Tira a pregação Faz do culto Um momento de entretenimento De bajulação De fazer massagem No ego das pessoas E tudo desmorona E tudo desmorona O papel da pregação Na igreja Na edificação Do povo de Deus É vital É vital É essencial Para a subsistência E a manutenção De uma igreja E de famílias Salomão escrevendo Em provérbios Capítulo 29 Versículo 13 Ele diz assim Não havendo profecia O povo se corrompe Mas o que guarda a lei Esse é feliz E por que isso? Porque a profecia E quando eu me refiro A profecia Eu estou me referindo A escritura profética Conforme Paulo Escreveu Na carta aos romanos Capítulo 16 Versículo 26 Porque a profecia Ela aponta Direção para a família A escritura profética Vem E na exposição dela Como no dia de hoje Ela vem para mostrar Direções O caminho que você Tem que trilhar O que você tem que fazer O que você não tem que fazer Porque a profecia Na forma como nós Estamos olhando Para as escrituras Ela tem o teor O conteúdo De alertar Sobre os perigos Que rondam as famílias A igreja Sabe como Sabe como igreja Nós conhecemos A vontade de Deus É pelas As escrituras proféticas É por isso que nós lemos É por isso que nós meditamos É por isso que nós recomendamos É por isso que nós Nos afadigamos Semanalmente Para expor a escritura Para que você Durante a semana Tenha a sua mente Bem estabelecida Bem convicto De que Deus Está dando Uma direção Para você Essa direção É segura É sólida É boa É um caminho Sólido Que Deus estabelece Para a sua igreja Agora tire Remova A pregação Remova Da sua casa As leituras Da Bíblia E você vai perceber Como sua família Vai colapsar Se você silenciar A voz de Deus Fechar as escrituras A família apodrece Os relacionamentos Ficam adoecidos Não tem nada Que sustenta Não tem nada Que sustenta Abafa A voz do Senhor E a família Entra Em colapso Total Então Deus está Voltando-se para Jacó E Deus está Falando com Jacó Sabe por que irmãos? Porque o Deus Que estabeleceu Uma aliança com Jacó O Deus que estabeleceu Uma aliança com a igreja Firmado por meio Do derramamento Do sangue Do Senhor Jesus Ele é Uma pessoa Que leva a sério O compromisso Da aliança O compromisso pactual É ele que toma Iniciativa de chamar É ele que toma Iniciativa de trazer As pessoas Mas quando as pessoas Vêm e respondem Ao seu chamado Pela fé Ele mostra também Que nós temos Deveres Responsabilidades E ele está Lembrando Jacó Disso Ele está Lembrando você Nessa noite Sobre o compromisso Firmado Nessa relação Que você Outrora Não tinha interesse Mas uma vez Que ele gerou A disposição Do seu coração Ele o habilitou A ter interesse Nessas coisas O que ele faz Portanto É animar o seu coração E ativar A sua consciência E por que isso? E por que isso Na história desse homem? Porque existe O perigo De postergar Vejam vocês Volte aí Um pouquinho No capítulo De número 31 Pra você perceber Que já tem algum tempo Que esse homem Recebeu Essa voz De comando De Deus Mas ele está Postergando Capítulo 31 O versículo 13 Já tem mais De 20 anos Cerca de 20 anos Que ele está Na casa de Labão Na terra do seu tio Onde ele se casou Onde ele construiu Um império Um patrimônio Mas chega um momento Que ele olha Para o cenário E o cenário Não é mais favorável A permanência dele ali Ele faz leitura De circunstâncias Pra reforçar Que a leitura Que ele estava fazendo Estava correta Deus vem E disse pra ele Olha o versículo 13 Eu sou o Deus De Betel Eu sou o Deus De Betel Onde ungiste Uma coluna Onde me fizeste Um voto Levanta-te agora Sai desta terra E volta Para a terra De tua parentela E o que Que esse homem faz? Ele experimenta Uma transformação No meio do caminho Deus o transforma Ele experimenta Um processo De reconciliação Com seu irmão De quem ele tinha medo De ser Trucidado Só que quando Essas coisas Passam Sabe o que ele faz? Ele acaba fixando Tenda Sua moradia No meio do caminho Deus não se agrada De pessoas Que vai procrastinando Deus não se agrada De pessoas Que vão postergando Adiando Empurrando com a barriga Numa linguagem Impopular Deus não se agrada disso Isso é perigoso Isso é perigoso Quando Deus Dá uma voz de comando E diz assim Família É pra que vocês Devem ir nessa direção E no meio do caminho A gente meio que Se acomoda E para E fica acomodado Segunda coisa Por que que Deus Está realizando Essa voz de comando É sobre o perigo De parar O perigo De parar Veja o capítulo De número 33 No versículo 18 Diz assim o texto Voltando de Padam Aram Padam Aram É onde o tio dele vivia É onde ele conheceu A esposa Onde ele se casou Chegou Jacó São e salvo A cidade Disse quem Que está na terra De Canaã E armou A sua tenda Junto à cidade A parte do campo Onde armara A sua tenda Ele A comprou Dos filhos de Amor Pai de Siquem Por 100 peças De dinheiro E levantou ali Um altar Veja só Ele mantém religiosidade Mas ele não volta Pra cumprir o compromisso E lhe chamou Deus O Deus de Israel O que que acontece Irmãos O perigo aqui É que o conforto Do lugar Sem aprovação De Deus Pode culminar Com a tragédia Esse homem parou No lugar E se acomodou E o que que aconteceu A filha dele Foi violentada Naquele lugar Mas o que que Deus Diz lá no capítulo 31 No versículo 13 Vai a Betel Vai a Betel Mas ele chega No meio do caminho Ele olha o cenário Ele fala Que lugar bom Pra ficar Pra estabelecer Vamos ficar aqui E ele se hospeda No meio de homens ímpios De homens maus De homens que não tem Os mesmos valores Não bastasse a tragédia Que a sua filha Experimentou Os seus filhos Usaram um argumento Teológico Para vingar-se Daquilo que a irmã Tinha passado É triste Quando a gente Acomoda E quando a gente Treina os nossos filhos Intelectualmente Pra usar A sã doutrina A teologia Para tripudiar o outro Terrível Terrível E os filhos deles Disseram para os Os povos Os homens daquele lugar Olha a nossa A nossa irmã Pode até casar com vocês Mas eles estavam Sendo sutis Malignos Para isso Vocês precisam Circuncidar-se E quando eles Circuncidaram O que eles fizeram? Levi e Simeão Adentraram a cidade Os homens Gritando de dor Gemendo de dor Em razão do processo Bruto Que eles tinham passado E eles matam Aqueles homens todos Quantos aqui Me entendem? Quantos aqui Me entendem Nessa noite Sobre o perigo De postergar O perigo de parar E como a gente Precisa Dessa voz De comando De Deus Do Deus Que vem e fala Do Deus Que diz assim É preciso Levantar a tenda É preciso Pegar a bagagem É preciso Avançar Para a direção Para a qual Estou chamando vocês Deixa eu te dizer uma coisa O ser conduzido Pela inclinação E a disposição Do nosso próprio coração Traz embaraço Para a fé Para a fé O ser conduzido Pela inclinação E as direções Que o nosso coração Está fomentando Ele traz embaraço Para a fé O ser guiado Irmãos Pelos nossos olhos Por aquilo que nós vemos Aquilo que nós apalpamos Pode ser uma tragédia O sobrinho de Abraão Ló experimentou isso Quando ficou inviável A permanência Dos pastores de Ló Com Abraão Com os pastores de Abraão Abraão sabiamente Generosamente Deu a opção a Ló De escolher E sabe o que Ló escolheu? Ele olhou Ele foi guiado Pelos seus olhos Pelo seu coração Ele viu as campinas De Sodoma e Gomorra E foi se aproximando Cada vez mais De Sodoma e Gomorra Deus abominava Aquela cidade O que ele faz? Ele leva a família dele Para um lugar de perigo De risco Às vezes Nós abafamos A voz de Deus E queremos Ouvir a voz Do nosso próprio coração E isso culmina Com a tragédia Da nossa família Porque o que moveu A gente Foi aquilo que encheu Os nossos olhos Foi aquilo que Fez com que O nosso coração Se inclinasse Enquanto Deus Estava dizendo Não é esse o caminho Pode parecer fácil Pode parecer Confortável Pode parecer Que é próspero Mas não é isso Talvez hoje Nós temos levado Os nossos filhos Não para um lugar Fisicamente Geograficamente Mas às vezes Nós temos aproximado Nossos filhos De ideologias E eles começam A flertar com aquilo Gostar daquilo E começam a encarar Que aquilo é normal E daqui a pouco Eles não querem Nem sair daquela zona De conforto Porque aquilo Parece natural demais Daí eles não tem Nem forças E nem interesse De sair dali Como a família de Ló Vamos ficar aqui mesmo Vamos casar aqui mesmo Não fosse o anjo de Deus Pegá-lo pela mão E tirá-lo de lá Teriam sido todos Fulminados Preste atenção Com o que você está fazendo Com a sua família Preste atenção Sobre o direcionamento Que você está dando Para a sua família Preste atenção Naquilo que você está Valorizando E falando Para os seus filhos E para a sua casa Em uma linguagem popular A fatura chega A fatura chega Em algum momento O que que significa Betel? O que que significa Betel? Betel significa Luz Betel significa Casa de Deus Betel significa Lugar onde Deus se revelou E isso nos leva Então A esse segundo movimento Agora o movimento De Jacó Ele ouviu a voz De Deus Ele entende Que tem que avançar E agora O homem reage Por isso que a santificação É bilateral É Deus falando E você reagindo Olha o que diz aí O texto Então disse Jacó Abraão Ele é o terceiro patriarca Ele foi um homem Difícil Ele foi um homem Trapaceiro Mas a sua vida Foi mudada Foi transformada Desde que ele experimenta Aquele contato inicial Do Deus Do Deus que se revela Do Deus que mexe Com o seu coração Lá em Betel Ele tem essas coisas Meio que Abrigadas no seu coração Essa experiência E essa coisa Entra num processo Que o leva de fato A mudanças radicais De uma experiência Verdadeira Real Então quando Deus Chega e fala pra ele Assim Volta a Betel O que ele tem? O que significa Betel? Luz Casa de Deus Lugar onde Deus aparece E o que isso implica Quando ele tem essa lembrança? Rapaz A gente não pode ir pra lá De qualquer jeito Não podemos Ele viu lá Ele viu a escada Que foi posta De alto a baixo Que os anjos Subiam e desciam Ele teve aquela experiência Quando ele acordou Ele ouviu a voz de Deus E ele disse Deus está neste lugar Quão temível é este lugar Essas coisas São reativadas Na memória dele Quando Deus fala assim Sobe, levanta Vai a Betel Isso tudo é ativado novamente Sua consciência De toda aquela experiência Com Deus E como voltar lá? Nós não podemos Ir pra este encontro Que é casa de Deus Que é lugar de luz Que não combina Com trevas Que é lugar onde Deus se manifesta Onde Deus fala Nós não podemos Rumar pra este lugar Com essa bagagem Não dá mais Pra tolerar Essas coisas Que estão na nossa bagagem Tem deuses Falsos deuses Tem ídolos Na nossa bagagem E olhando Pras nossas vestes A gente percebe Que há resquícios De imoralidade De impaganismo Embora Nós achamos De Deus Como que eu vou Pra este lugar Que me causou Essa experiência Aterradora Da santidade De Deus Eu vi Eu experimentei Essa manifestação De Deus Naquele lugar E agora Eu estou constrangido Família Nós precisamos mudar Jacó está dizendo Lançai fora Os nossos deuses E veja só Irmãos Não haveria necessidade De ele falar isso Se de fato Ele não tivesse conhecimento Que tinha na bagagem Dos seus filhos Das suas mulheres Das pessoas Que conviviam com ele Essas coisas Tem coisa Na nossa casa Que a gente Meio que fecha os olhos Mas a gente sabe Que não está legal Tem coisa Na nossa casa Que nós Meio que fazemos assim Colocamos uma viseira Mas você sabe Que tem coisa Que tem que ser removida Que já não dá mais Pra tolerar Que já não dá mais Pra ter nenhum Tipo de empatia Com esse tipo de coisa Tem que ser removida Urgentemente Tem que tomar Uma iniciativa Enérgica Radical E conversar Com a família Conversar com o cônjuge Conversar com os filhos Sentar na mesa Não só para as refeições E falar Gente Nós precisamos de mudança Nós não podemos mais Achar que é natural Esse tipo de tratamento Que nós damos uns Para os outros Essa nossa impaciência Que floresce A todo momento Essa nossa ira Que vem como um vulcão Adormecido Que sai ferindo Todas as pessoas A gente tem que parar E falar São as nossas idolatrias São os ídolos Do nosso coração Não dá mais Não dá mais Porque isso não combina Com a luz Isso não combina Com a casa de Deus Isso não combina Com o Deus que se revela Ele está nos chamando Ele quer que nós Nos dirijamos Para estarmos perto dele Mas desse jeito Não dá mais Não dá mais Ah, voltar para Betel É aterrador Nosso problema É que às vezes Nós nos acostumamos Com uma religiosidade Vazia Protocolar Ritualística E não temos mais A percepção Sobre a presença De quem nós nos encontramos E a gente vem E a gente comparece E a gente Em algum momento Levanta as mãos Às vezes os olhos Até marejam Construímos altares Durante a caminhada Como Jacó Mas ainda Não tomamos Decisões radicais Falar assim Não dá mais Chega disso Me dirijo a você Pai e mãe E no primeiro momento Aos pais Pais Quem é pai? Levanta a mão aí Pai Homem Tenha coragem De levantar a mão Porque isso vai Reforçar Pode abaixar a mão Nós vivemos Pais Preste atenção Especialmente pais Que tem filhas E que tem filhos Talvez mais Os que tem filhos Nós vivemos Numa sociedade Infelizmente Chauvinista Machista Eu nasci Nessa cultura E vocês são filhos Dessa cultura Eu nasci Numa cultura rural Onde isso era Mais acentuado O que que destacava Que o menino Era viril Era doutrinar O menino Desde cedo Você tem que ser Pegador Você tem que ser Namorador mesmo Quantas Foram possíveis E sabe o que acontece Pasme A gente encontra Homens dentro da igreja Que embora Não verbalizem Mas pensam Desse jeito No que diz respeito As meninas Não Eu tenho um outro tato Mas no que diz respeito Os meninos Não Aí não Nasceu para ser Namorador mesmo Isso é pecaminoso Isso é secularismo Isso é Na contramão de Deus Os nossos princípios Para as meninas E para os meninos São os mesmos O que muda É a linguagem Do modo como nós orientamos Como nós falamos Para cada qual Nasci numa cultura Que os meus progenitores Articulavam o momento Em que nós deveríamos Apreciar Determinados ambientes Eu vou poupar As crianças Disso Mas tem pais Dentro da igreja Que tem essa mente Secularizada Detonada Corrompida Que continua ensinando Esses valores Do mundo Que Deus repudia Está na hora Da gente falar Para os meninos E ensinar os meninos Como que eles Têm que tratar uma mulher Como que eles Têm que lidar Com uma menina Como um cavalheiro Como um homem De bem De boa índole Que se parece Com o Senhor Jesus Para que a menina Olhe e fale assim Esse menino Se parece com o Senhor Jesus Ele tem o comportamento Do Senhor Jesus Eu olho a Bíblia E quando eu olho Para ele Eu falo assim Que homem para casar Homem mundano Homem viciado Em pornografias Em sites indevidos Está sendo conduzido Por essa cultura Chauvinista ainda Ah, está na hora De remover isso Não dá mais Para tolerar Não dá mais Para tolerar Nós somos crentes Nós somos do Senhor O lugar Para nós estarmos É Betel É luz É casa de Deus É lugar onde Deus Se revela Não dá mais Não dá De jeito nenhum Se por um lado Existe essa cultura Na sociedade Existe também Essa cultura permissiva Em que os pais Deparam-se Como que as meninas Se vestem E patrocinam também O tipo de vestimento Que as meninas usam Num comportamento Que é insensato Que é imprudente Que não tem nada a ver Com a sã doutrina Uma sociedade Que tem como que Esse poder De enfeitiçar Os olhos dos nossos meninos Porque Das nossas meninas Porque tem essa questão Da moda Quem é que dita O mundo da moda Quem é que governa O mundo da moda Daí às vezes Nós pais Porque quem é que paga a conta Lá na sua casa É você, não é? A gente vai lá na loja E compra Compras determinadas roupas Para as meninas Que é inadmissível Que é inadmissível Inadmissível Menina Com 12 13 anos Não tem Não tem essa não Você que compra a roupa Você que vai vestir a menina Se você compra uma roupa Para a sua menina De 12 anos E ela precisa ficar assim Você já viu? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Desculpa Não estou querendo trazer Mensagem moralista não Mas eu estou dizendo para você Que nós temos que navegar Na contramão dessa cultura Ah, o mundo faz assim O mundo aplaude Diz que isso é normal Mas a gente às vezes Tem que ser piegas mesmo E você está achado de piegas Ah, fulano é piega O pastor é piegas Olha lá Sentimentalista com esses costumes Que não tem nada a ver Essa libertinais Não dá Não dá Jacó está olhando para a família Falando assim Tem que tirar esses idros Tem que mudar as vestes Não dá Desse jeito Não dá Você sabe o que precisa ser mudado lá Você sabe Eu sei Nós sabemos Nós não temos como saber O que é preciso mudar na vida Na casa do outro Não Às vezes a gente A gente se esquece A gente é tolerante Com os nossos próprios pecados E se esquece de cuidar Da nossa própria vida E queremos dar pitaco Na vida do outro Você tem que olhar Para a sua casa agora Olha para a sua casa Cuide da sua casa Jacó precisava levar Sua família Para perto da luz Aqueles meninos Conheciam teologia Aqueles meninos Conheciam doutrina Aqueles meninos Conheciam a doutrina da aliança Mas entretanto Eles são maus Eles são maus Os filhos de Jacó São maus Eles são filhos de crente Eles receberam O sinal da aliança Mas eles vivem Na contramão Dos valores do reino de Deus Então Jacó Está recebendo de Deus O comando Nós precisamos levar Os nossos filhos Para perto do Senhor Jesus Jesus é a luz Nós precisamos Trazer os nossos filhos Para o contato Com o Senhor Jesus Aquele que é luz Que suplanta As trevas Dos nossos pecados Das nossas corrupções Na nossa casa Nós precisamos Romper com a escuridão Da nossa casa Irmãos Nós precisamos Pedir misericórdia Ao Senhor Deus E romper Caminhar em direção A luz Agora Caminhar em direção A luz Gera um desconforto Não tenha dúvida Gera um desconforto Quanto mais Quanto mais próximo Quanto mais próximo da luz Mais desconfortável A gente fica A gente começa a ver A nossa feiura As nossas malignidades O nosso coração Como ele é podre Como ele é mal E a gente começa a ver Que com ele Estavam Eu tenho o dever De cuidar De cuidar da vida De santidade Da minha casa Da minha esposa Dos meus filhos Da minha filha É meu dever É nosso dever Como progenitores Mas também Quando eu amplio Para a igreja Embora seja desconfortável Eu tenho que alertar Os meus irmãos também Cara, você precisa mudar de vida Nós perdemos isso Essa capacidade É desconfortável Não é verdade? Hein? É ou não é? É desconfortável Mas nós somos Família da aliança Nós somos Membros do mesmo corpo Ana Lídia chegou E alega o nosso coração Mas se precisar Robson A gente vai falar E se ela tiver A oportunidade De falar-nos também Ela tem que falar É missão de todos nós Nós temos o mesmo espírito Nós estamos vinculados No mesmo corpo Eu falo E você também me fala Quando necessário for Porque só assim A gente consegue Ver mais e melhor E com mais precisão Jacó não deixou de falar Para todos Nós precisamos Admitir Nós precisamos Confessar Nós precisamos Arrepender Dos nossos pecados Nessa noite Os pecados Da nossa família Nós precisamos Também Além disso Nós precisamos Crer No Senhor Jesus E naquilo que o Senhor Jesus Fez Porque senão A gente fica Numa mensagem moralista Bom, e aí pastor O senhor está falando Está apontando Eu estou aqui desconfortável Mas como é que eu faço? Cadê o remédio? O remédio é Jesus A morte de Jesus também É para perdoar Os nossos pecados De idolatria A morte do Senhor Jesus É para perdoar Os nossos pecados De enganos A morte do Senhor Jesus É para perdoar Também os nossos pecados De impureza Tem perdão Para você Meu irmão Tem perdão Para sua família É no Senhor Jesus Que a gente encontra isso Não é para a gente Entrar num desespero Creia No que Deus fez Em Jesus Se apegue a isso Toma a decisão Enérgica Necessária Com o coração Contrito E apegue-se A obra do Senhor Jesus E você vai ver Que o que você já viveu Até aqui Tem muito mais Para ser vivido Para a glória de Deus Aproximemos-nos Da luz Aproximemos-nos Do templo de Deus Que é o Senhor Jesus Para recebermos cura E restauração Para a nossa vida Deus santifique a sua casa Deus santifique a sua mente Deus santifique o seu coração Deus faça do pedacinho Da sua casa Onde você mora Com a sua mulher Com os seus filhos E você mulher Com o seu marido E com os seus filhos Um pedacinho do céu De um lugar gostoso Extraordinário Para se viver E para conviver Para a glória de Deus Eu quero convidar você A ficar em pé E para a glória de Deus 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 Obrigado.